Quanto vale uma vida? Você já parou para pensar o quanto vale a sua vida? Por acaso existe algum dinheiro que pague uma vida? Somente quem a criou pode dizer o quanto vale a vida. Jesus nos ensina no Evangelho que devemos dar de graça o que de graça recebemos. Não se deve vender um presente. A vida não tem preço porque ela foi dada e jamais pode ser vendida comercializada. De agora em diante você pode valorizá-la ao máximo. Esse dom maravilhoso de Deus para você precisa ser mais cuidada, amada, respeitada e valorizada nos mínimos detalhes. Pena que muita gente só lhe protege quando está em risco de perdê-la. Quando o sinal está vermelho. Cada etapa da vida precisa ser valorizada e respeitada. Cuide da vida como um todo. Pessoas, plantas, animais, rios. Nunca se espelhe em quem não se deu bem na vida. Mas em quem aprendeu muito com a vida e tem muitas lições para lhe ajudar a trilhar o seu caminho. Veja o exemplo de vida de um homem Deus que aprendeu muito até pelo sofrimento. Jesus de Nazaré. Ele é o espelho perfeito para você se ver e se consertar. Basta você querer. O que é o espelho perfeito para você?